Olá a todos pessoal nesse dicas do canal de hoje eu tô trazendo para vocês três aplicações que são totalmente compatíveis com Microsoft Office Microsoft Office é a suite Office mais usada no mundo todo ela é paga e eu vejo até em comércio galera muitas pessoas utilizando o Office de forma indevida sem ativação sem uma licença válida ou ativado de forma indevida por meio de ativadores ou até mesmo crack né aquele negócio que gera serial e tal acontece que muita gente não sabe que existem aplicações totalmente gratuitas que podem perfeitamente substituir o uso do Office tá você não precisa ficar dependente do Microsoft Office para utilizar o Word, Excel, PowerPoint existem aplicações que são perfeitamente substitutas ao Office e essas são elas que eu vou trazer para vocês hoje beleza a primeira aplicação que eu vou trazer para vocês aqui é o LibreOffice eu vou estar falando cada vez que eu apresentar os pontos positivos e os negativos tá então eu vou trazer para vocês primeiro o LibreOffice segundo o WPS 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 Office terceiro o FreeOffice tá então vamos lá a LibreOffice vamos ao LibreOffice aqui no XP está instalada a versão 5 mas nos Windows mais atuais minha versão 6x e nas distribuições Linux mais atuais minha versão 6x também que roda em linux windows e macintosh ela roda em raspberry é linux então ela roda ela é multiplataforma ela roda desses dispositivos aí tá o libioffice é ponto positivo número três é que ela é a suite mais completa que se tem hoje substituta de office e alguns outros aplicativos que você usa pra desenvolver coisas ela é mais completa que você tem hoje substituta o office ela tem o que o writer que é substituto do word calc substituto do excel impress substituto do powerpoint e o base substituto do axis tá são essas essas opções que o libioffice traz para você substituir no microsoft office ok além disso ela traz também o desenho draw que é para fazer desenhos vetoriais que ela dizem ser substituta ao corel draw mas em termos gerais não lembro de nada o corel draw quem tiver já habilidade com o libioffice vai conseguir fazer coisas aqui então esse é o ponto número 3 ela é a suite mais completa tá é pontos negativos menos dessa suite vamos lá ponto negativo número interface a interface dela lembra os offices mais antigos xp 2003 tá mesmo a versão 6 tá não tem muita diferença da versão 5 para versão 6 não é só a mesma quantidade de recursos e coisas do gênero beleza isso aí que vocês estão vendo a interface do writer lembra bem os ossos mais antigos para quem tá habituado a trabalhar com os microsoft offices atuais você vai ter dificuldade para encontrar as coisas ela é cheia de recursos tá ó ela é cheia de recursos porém você precisa aprender a lidar com essa interface aqui e se você utiliza o microsoft office do trabalho por exemplo e vai utilizar o libioffice em casa vai dar trabalho essa que é verdade porque é esse 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 intercâmbio entre as aplicações vai dar trabalho pelo fato do visual dele não ser tão intuitivo quanto o microsoft office e hoje em dia então esse é o ponto negativo número um o ponto negativo número dois do libioffice é a compatibilidade é o libioffice tem um fonte ele tem formato de de arquivo extensão de extensão de arquivo próprio no caso do writer do odf que não abre no microsoft office até onde eu sei se existe algum plugin que alguém desenvolveu que faz isso não vai abrir com cem por cento de compatibilidade tá certo já o libioffice ele abre arquivos do office microsoft só que ele não tem um nível de compatibilidade compatibilidade cem por cento tá igual outras aplicações que eu vou mostrar aqui para vocês ok esse é o ponto negativo número dois compatibilidade imagine você é o que você trabalha com microsoft office no seu trabalho e resolva usar o Libioffice em casa o que acontece é você vai ter dificuldade para poder manusear os arquivos por causa da compatibilidade que não é cem por cento vai ter problema de formatação vai ter alguns detalhes aí que você vai ter que reajustar no Libioffice beleza e vice-versa tá você vai salvar aqui no formato do office lá vai abrir lá no microsoft office também não vai ficar ajustado lá você vai ter que fazer ajustes aí tá não tem jeito ok não deixa de ser uma boa opção tá 100% gratuita você vai baixar versão 6x aí e vai usar sem muito problema tá se você quiser adotar o Libioffice tanto em casa quanto no trabalho e trabalhar de Libioffice para Libioffice você não vai ter problema nenhum tá só em fazer esse intercâmbio entre microsoft office o Libioffice que você pode vir a ter problemas aí com questão de uma não compatibilidade tá muito muito boa com relação a isso tá e tem interface também você vai ter que reaprender utilizá-los você se habituou ao Libioffice beleza quiser adotar no seu negócio quiser já usa no trabalho que adotar em casa você vai ter um lugar de produtividade que você vai estar lidando com a mesma plataforma no lugar e no outro tá agora vou aqui para o segundo opção que eu trago para vocês substitutas ao microsoft office que é o WPS Office tá vamos lá o WPS Office é um suíte muito simples e básica mas muito leve e muito funcional tá ele também é é um multiplataforma e ele é um dos mais multiplataforma que eu encontrei até o momento ele funciona em cinco plataformas diferentes sendo duas mobile e o resto tudo computador tá eu vou abrir um writer aqui para vocês verem aí a gente fala os pontos positivos e negativos dele um ponto positivo eu já falei de ser multiplataforma né isso é a mais completa que eu achei esquisito porque ele roda android windows linux macOS e ios ele roda em cinco plataformas diferentes tá esse é um grande ponto positivo do WPS Office como todos eles são gratuitos isso é um ponto positivo geral não preciso ficar repetindo tá é o WPS Office ponto positivo número 2 interface interface é idêntica do Microsoft Office atual as coisas estão basicamente nos mesmos lugares então você não vai ter dificuldade em estar utilizando o WPS Office tá ele é totalmente funcional e a interface dele lembra o Microsoft Office então quem já está habituado ao Office com certeza não vai ter dificuldade em utilizar o WPS Office tá as aplicações que vem com ele são as seguintes o Writer equivalente ao Word o Spritz equivalente ao Excel e o Presentation equivalente ao PowerPoint é basicamente isso que vem com ele tá então já temos dois pontos positivos aí é terceiro ponto positivo dele que ele é muito leve e ele funciona muito bem em qualquer plataforma que você está utilizando se você estiver utilizando se você estiver utilizando em Android se você estiver utilizando em Linux se você estiver utilizando em iOS ou Macintosh ou Windows ele vai funcionar muito bem com a mesma interface se você estiver utilizando no caso do Android se você estiver utilizando no caso do Android se for em tablet beleza então esse é o terceiro ponto positivo que ele é leve tá leve é agora vamos aos pontos negativos dele é a versão gratuita dele para você poder utilizar templates ele tem uma infinidade de templates aqui que vocês estão vendo né só que para você tá utilizando templates dele você precisa pagar e você precisa pagar em dólar os preços são cobrados em dólar um dólar 99 dois dólares 99 tá você precisa criar uma conta para você pagar por esse template ou você se torna um usuário premium você passa a ter acesso a esse template sem ter que pagar ou você cria uma conta gratuita nele e pode estar baixando esses templates aí mas no caso se tratando de uma switch para você utilizar arquivos feitos no microsoft office perfeita é a opção perfeita ele vai abrir perfeitamente qualquer arquivo desenvolvido no microsoft office tá vou abrir para vocês aqui ó esse aqui é o menu dele lembra bem o do microsoft office tá vou abrir para vocês aqui uma matéria que a mesma que eu abri no libreoffice vejam que é basicamente a mesma aparência do microsoft office tá quem usa o office você não vai ter dificuldade nenhuma em tá utilizando o wps office beleza é ponto negativo só foi aquele mesmo que identifiquei você precisa para você ter achar templates e tem alguns adquirir algumas coisas que tem disponível da no repositório do wps office você precisa pagar por uma conta premium você compra aquele item que você quer em separado mas foi o único ponto negativo que encontrei assim tem mais um ponto negativo que eu já me esquecendo e às vezes andou aparecendo uma propaganda aqui tá apareceu um box de propaganda aqui nesse cantinho aqui igual a vaste às vezes aparece lá indicando alguma coisa apareceu um um box de propaganda aqui mas foi só uma vez até agora eu fechei não apareceu mais tá mas pode ser que apareça por ele se tratar de uma versão totalmente gratuito isso e se tratando de windows ok então tá aí essa é a segunda opção contrário para vocês o dado ps office a terceira opção que eu trago para vocês que eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal e eu não vou falar muito é o free office tá o free office também é multiplataforma tá ele só não roda é em ios e mac mas ele roda em android linux e windows ok o free office assista um vídeo sobre ele que vocês vão entender melhor como baixar mas ele é totalmente free totalmente grátis para uso comercial e residencial beleza agora para finalizar o vídeo só abrir a mesma matéria aqui para vocês verem ó tá compatibilidade dele com office também é a mesma no wps de 99,9% é ponto positivo gratuito ponto positivo número 2 leve ponto positivo número 3 é multiplataforma que eu já falei né e ponto positivo número 4 é a compatibilidade com microsoft office que é de 99,9% mesma coisa do wps office e vem com writer para substituir o word express o calc para substituir o excel e vem com presentations que substitui o powerpoint eu falei que é o calc não é não é plan maker que substitui o excel vem só com esses três produtos os três programas e é para quem busca uma suíte office básica é mais do que o suficiente tá totalmente funcional totalmente gratuito então é um substituto a altura veja que os menus as coisas aqui em cima estão tudo mais ou menos na mesma posição no microsoft office então você não vai ter dificuldade nenhuma então você não vai perder produtividade por causa disso agora vou abrir aqui o microsoft office vou abrir aqui vou abrir aqui o word aqui vocês vejam as semelhanças de ambos os aplicativos né ó olha só olha só deixa eu abrir aqui agora é o libreoffice E deixa eu abrir aqui, então tá aqui ó, vou diminuir a tela dele aqui pra que vocês vejo, ó, esse aqui é o LibreOffice, esse aqui é o WPSOffice e esse aqui é o FreeOffice e aqui atrás está o Microsoft Office, vejam que essas duas aplicações aqui são a cara do Office, então você não vai ter dificuldade nenhuma em estar utilizando como substituto com a vantagem de serem todas gratuitas e você não vai ter problema nenhum em utilizá-las tanto no trabalho quanto pra uso pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou do vídeo, clica em gostei, quem pode se inscrever no canal, se inscreva, valeu, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho